O que é essa que não vai lá? Deixa eu ver Não sei Caraca Gostou? Caraca, peraí, eu tenho que ir a sua senada Eu não estou vendo! Olá galerinha ligada aqui no canal, se você não conhece o seu barco E bem vindo a Valeu Freio Galerinha, hoje o vídeo vai ser muito especial Porque hoje eu vou fazer uma mudança radical Nunca já tô ansiosa Pra ver como que eu vou ficar Se vai ficar legal, curte, curte muito Eu quero chuva de like, se inscreve no canal se você não é inscrito E ative a like para receber todos os vídeos aqui do canal E bora ver essa transformação Gente, já cheguei aqui E quem vai cuidar do meu cabelo hoje Hoje é Aquele mocinho ali Dá oi Olá! Meu nome é Jean, sou cabeleira, maquiador e consultor visagista Ele que fez aquela minha maquiagem maravilhosa De noivinha Vou deixar aqui, se você é marido, tá lá no meu Instagram Estou muito ansiosa porque eu já queria mudar o cabelo faz muito tempo E eu tava pensando em mecha Aí eu tava assim, ah não, mecha de novo não Mas eu decidi porque eu fiquei olhando as fotos antigas e tal E deu realmente tipo assim, ilumina mesmo o rosto e parece que é outra pessoa Então eu decidi voltar aí com as mechas Mas um pouco mais diferente Vamos ver aí como vai ficar Se ficar ruim, vocês vão lá com o pau Jean Mas se ficar bom, vocês vão lá seguir ele, hein Agora a gente vai fazer aqui um teste na mecha, né E ele já vai colocar ali ó, o papelzinho A gente vai fazer atrás do cabelo Dois mil anos depois Olha gente, já fizemos aqui a mecha, olha como eu tô maravilhosa E falta aqui ó, a parte da franja E ó, você vai me deixar bonitaça Loiríssima, maravilhosa, rica Ó, que eu sou rica Gente, eu já mudei esse cabelo mil vezes Já fui ruiva, já tive cabelo rosa, verde Cabelo curto, longo Tanto que eu fiz as luzes a primeira vez Foi ano 2018 Aí eu fiz as luzes Aí depois eu cansei Deixei ele crescendo Aí depois eu cortei curtinho Aí depois que ele cresceu um pouquinho Eu pus mega pra ficar grandaço Depois eu tirei o mega, tava normal E agora fazendo mais aqui ó Olha aqui Já tá clareando Nós já estamos aqui há umas 5 horas Mais ou menos Vou fazer uma pausa Almoçar Trouxe ali uma armadinha Almoçar E depois continuar Com o cabelinho maravilhoso Pra ficar bem maravilhosa Adoro mudar gente Eu não consigo ficar sempre a mesma coisa Eu preciso de mudanças Tá feio Tá feio, mas tá gostoso Uma batata né Batata doce com frango Um esponjidinho E um suquinho também Agora vamos comer aqui né Porque Estou morrendo de fome Já é quase 4 horas da tarde Agora que eu vou almoçar Gente, estamos aqui Indo pra lavar a parte de trás do cabelo Olha só como ficou meu cabelo Olha o tamanho Agora vamos lavar aqui E ainda tem mais uns processinhos Pela frente Duas horas depois Gente, já lavamos aqui a parte de trás do cabelo Agora estou esperando a parte da frente secar Agora aqui de sobremesa Comer aqui ó Essa aqui é muito boa Porque ela tem 9 gramas de carbo 9 de proteína E só 3 de gordura Então o valor nutricional dela é muito bom E ela é gostosa também Esse aqui ó Tem cuponzinho desconto Cupom BAB para vocês 3 horas depois Gente, o vídeo acabou de chegar Vamos ver a reação dele Deixa eu ver Não sei Caraca Gostou? Caraca Pera aí, eu tenho que raciocinar Não estou esperando isso não, velho Não estou esperando isso não, velho Eu tenho que... Caraca, velho Tá muito bonito Porque é gatinha Tá muito gatinha Mas eu ainda estou raciocinando Porque foi meio... Eu achei que ia ser menos radical Foi muito choque, né? Eu achei que ia ser menos radical Mas você ficou uma princesa, velho Foi muito radical, velho Ficou bonitinha Deixa eu encostar Pode Tá cheirando também Tá cheiroso Véi, está louro, velho Nada a ver, louro Como assim, velho Gostei Tá... Caraca, velho Que loucura, velho Não estou esperando isso não, velho Achei que só ia te buscar de boa Pode filmar? Pode Vixe, o que será, galera? 1, 2, 3 e... Nuvem Eita Arrasou Eu estou processando ainda Mas eu achei bem bonita Foi tudo na avião do Gil Só que está parecendo outra pessoa, velho Eu ainda não estou me reconhecendo Não sei se isso é bom Me falar com a namorada Que está parecendo outra pessoa Mas está parecendo outra pessoa Tem que ter uma cara de menina Com cara de mulher Não, não achei Eu achei que ficou Não sei É agora que você falou É agora que você falou É agora que você falou Agora que você falou Mais sensualidade para a imagem Agora que você falou É verdade Né? Mais sensualidade para a imagem Porque loiro tem essa mensagem de sensualidade Estou sexy Está sexy Ainda mais de vestido de vermelho De bolinha não De florzinha Está sexy e bonitinha ao mesmo tempo Obrigada, hein? Então está aprovadíssimo, né? Está aprovado, velho Galera, comente aí nos comentários Comente aí nos comentários Comente aí nos comentários Comente aí galera Vocês gostaram, né? Do visual novo Eu gostei demais Nossa Já me surpreendeu Muito obrigado pela confiança Agora, gente Por que você fez isso não? É, para mim Para mim Era só maquiagem Porque eu tinha feito com ele A maquiagem da noite Faz 12 anos Quer dizer Eu estava amigo Meu está ali o Alisson Aí a gente veio assim Véi Imagina Eu sabia que ruim Não tinha ficado Porque se tivesse ruim Ela ia ter falado já Eu falei Imagina Ficou de 9 da manhã Até agora Não, então foi quase 12 horas? Quase 12 horas 12 horas Imagina se fica ruim Não tem que... Nossa Eu ia ficar ouvindo Mas ficou muito bom Graças a Deus Eu vou mostrar também Com o look completo Ó Ó Ficou gata hein, velho Gente Não, essas... Galera vai até falar Seguindo no Instagram Por que? Vai achar que é outra pessoa Vai falar, quem é essa loura? Vai ter gente que vai me seguir A gente fez Reels, né? Nosso Reels ficou muito bom Ficou muito legal Ficou muito legal Fala para a galera assistir Nosso Reels lá Assiste o Reels lá Que eu tenho que ver também Vai ter lá no Instagram Lá no Instagram do Jean Me siga lá, viu gente? Veja lá Como é que está lá? Jean marca oficial Olha Então você muda hoje, tá? Porque estava Jean make-up É verdade Você coloca só make-up E parece que é só maquiagem Que é só maquiagem Que é só maquiagem Limita Gente, então está aprovadíssimo Não, velho, aprovamos Não anda bem, gente Nu, velho? Olha lá, você quer ver Nu, velho? A cara, velho A cara, velho A cara, velho A cara, velho Gostou? Eu não esperava também não, velho Gostou demais, velho Gostou demais, velho Gostou demais, velho Eu não esperava não, velho Caramba, Bárbara Deixa eu ver atrás Ficou bonito mesmo Ficou bonito mesmo Se cortou ou não, né? Só as pontas Mas é porque ficou menorzinho Por causa dos cartinhos Pior que não ficou estranho Eu achei que ia ficar estranho Eu achei que quando estava louro Tipo assim É porque sua pele Não é branca Você não é branca Mas você é morena Não é igual eu Mas você é moreninha, né? Mas tipo Eu falei, velho É, então O tom Ele acertou muito o tom O tom acertou Porque dependendo Se colocasse um outro tom Ia ficar feio por causa da sua pele Isso que era o meu medo Tipo assim Ficar loura Mas ficar um louro meio feio Aí Mas ele é Agora vem ver quanto tempo você vai conseguir manter isso aí Não, então ele falou que semana que vem eu vou vir fazer uma cauterização Porque o rosa você manteve três dias Mas o rosa por causa do pigmento ainda bem O rosa foi três dias Isso aqui não sai não, velho O rosa sai, o verde sai Eu acho que eu vou assustar de noite Vou estar dormindo lá Eu vou acordar O que é essa mulher? Tô traindo a bármora Que porra é essa, velho? Sai porra O que é isso, velho? Caramba, pá E eu no meio do sonho vou falar Quem sai? O que é isso? O que é essa mulher? Tá doido? Ah, então galera, foi isso Foi muito bom Espero que vocês tenham gostado dessa transformação também Se inscreve no canal se você não é inscrito Já curte, curte muito Eu quero chuva de likes E a vida ainda tá processando Não, faz assim Não, fiquei olhando pra lá Ai, meu Deus Caraca, ficou bonitaço, velho Ficou bonitaço Aprovadíssimo Espero que vocês aprovem também Foi isso Aprovadíssimo Acho que não tem como reprovar não, velho Não tem nada feito Tá muito bonito, velho Tá, tipo, muito bonito Então foi isso, galera Beijos e até o próximo vídeo Tchau, tchau